Boa noite pessoal, tudo bem? Olha, passei aqui hoje, hoje é domingo, agora me parece que já é umas nove e meia da noite, mas eu passei aqui para falar para vocês, amanhã nós todos que mexemos com o Lava Jato, ou até mesmo na sua casa, quando você for sair de casa, ou até mesmo for lavar o seu carro, aqui é Samuel Walter, Dicas Automotivo, representando o Sam Lava Jato Estética Automotiva. Eu quero falar para você, amanhã, antes de você sair de casa, ou até mesmo você estar dentro do seu carro para sair, não esquece de fazer uma oração, faz uma oração, ora, se puder faz uma oração do Pai Nosso, é muito bom que vai te livrar amanhã, que amanhã é um outro dia, uma outra caminhada, e você vai para o trabalho, toma muito cuidado, pensa bem o que vai falar, o que vai resolver na sua empresa, ou até mesmo o que você vai falar, no seu trabalho, ou até mesmo o que você vai fazer. Nunca, pensa, nunca faz nada precipitado, faz tudo dentro da horta, e deixa Deus no comando, Deus estando no comando, Ele prospera o teu caminho, e Ele faz obra, e fica tudo bem, e tudo na paz. Eu passei aqui hoje, eu passei aqui hoje, para te dar essa dica muito boa, e com essa senha, Nunca faça nada precipitado, nunca faz nada de si mesmo, faz dentro dessa aqui, ó, Dentro da palavra de Deus, você estando dentro da palavra de Deus, você não dá nada errado, dá tudo certo, e dentro do seu lava-chapa, dentro do seu estético automotivo, ou dentro da sua casa, onde você estiver, ouve o que eu estou falando, vai bem, tá? Faz uma oração, antes de sair de casa, e vai para o trabalho, porque você está esquecendo até de fazer oração, de tão preocupado com as coisas dessa vida. Não se preocupa, prepara, vai, até mesmo, quando você for entrar, para entregar o seu currículo, se você fizer uma oração, antes de entregar o currículo, Deus vai na frente, e vai resolver a tua causa, e vai abrir as portas. Porque o Senhor falou assim, a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas se você fizer com oração, tudo dá certo. Fica com essa dica aí de hoje, e nunca esqueça, que o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Uma boa noite, e um bom sono, e durma com Deus.